Vim buscar Quero de volta o que é meu Pois somos herdeiros do trono Filhos do dono Não importa a cor Chega de mentiras, chega de mentiras Com seus valores, com seus doutores Não sou seu robô Não sou seu pano de chão Não sou sua prostituta Pra aceitar cana, cara, humilhação Sem vergonha de qualquer um Você se diz representar o povo Mas é pior que um ladrão Pois teve a oportunidade e ele não Virou as costas pro gueto E quando os povos se juntarem vão ver E quando o povo acordar eles vão ter Vão ter que devolver O que é meu Fui roubado, acorrentado, trazido pra cá Em um navio negreiro Eu vim, vim buscar O que é meu Fui roubado, acorrentado, trazido pra cá Em um navio negreiro Felicidade total Entra de volta aqui fazendo música Que é o que eu amo, mano Passa minhas ideias, trocam pra você Somos herdeiros do trono Filhos do dono E não importa a cor Enquanto a gente tá aqui em casa Com a família dando duro O teu representante nada Do dinheiro, dos impostos Charlando no ócio Sem escromplos Total Diga, chega Diga, basta Só tem bandido aqui nessa parada Diga, chega Diga, basta Só tem bandido aqui Vim buscar O que é meu Fui roubado, acorrentado, trazido pra cá Em um navio negreiro Vim buscar Vim buscar Vim buscar O que é meu Fui roubado, trazido pra cá Em um navio negreiro Eu vim, vim buscar Vim buscar O que é meu Fui roubado, acorrentado, trazido pra cá Em um navio negreiro Vim buscar